Monitorização da esterilização em autoclaves, indicadores biológicos. Meu nome é Liliana Donatelli e sou consultora em biossegurança da Cristófoli. Como saber se a esterilização foi realmente efetiva? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a monitorização da esterilização. A esterilização é fundamental no controle de infecções nos serviços de saúde. E a monitorização da esterilização tem por objetivo controlar a sua eficácia e detectar possíveis falhas. Isso é fundamental porque a esterilização não é um processo visível. E ela é composta pela monitorização física, química e biológica. Os indicadores biológicos são considerados o padrão ouro na monitorização da esterilização. Com resultados bastante confiáveis, a frequência mínima recomendada é semanal. Os indicadores biológicos mais utilizados são os autocontidos. Utilizamos micro-organismos tecnicamente selecionados. Uma população conhecida de geobacilos esteratermófilos fica separada do meio de cultura por uma ampola de vidro. Veja como realizar o teste da sua autoclave passo a passo. A minha sugestão é que você realize o teste com indicador biológico no primeiro ciclo da semana. Na segunda-feira de manhã, por exemplo. Assim fica mais fácil de você controlar o resultado e tomar uma providência se for necessário. Separe duas ampolas do indicador biológico do mesmo fabricante e do mesmo lote. Evite a queda dessas ampolas. Ligue a sua mini-incubadora na rede elétrica. Isso é interessante, pois ao colocar as ampolas na incubadora, você já observa se está aquecendo. A incubadora deve permanecer ligada durante todo o período de incubação. Coloque uma das ampolas de indicador biológico e um indicador químico classe 5 em um envelope dentro da autoclave já abastecida com ciclo padrão. Atenção! Se você utilizar pacotes diferentes, coloque a ampola do indicador biológico e o indicador químico no pacote maior, no de maior dificuldade de penetração de vapor. Você pode também utilizar um pacote teste desafio que já vem pronto, com uma ampola do indicador biológico e um indicador químico classe 5. Feche a autoclave e aperte a tecla início. Realize o ciclo de esterilização. Se você testar mais de uma autoclave ao mesmo tempo, identifique o equipamento na etiqueta teste correspondente. Abra o envelope e recupere a ampola teste autoclavada. Aguarde 15 minutos para resfriamento e despressurização da ampola. Veja que o indicador externo da ampola muda de azul para cinza escuro. Observe se a mini incubadora está acesa e aquecida e então coloque um terço da ampola teste dentro da incubadora e vire para ativá-la. Isso resultará na quebra do vidro interno da ampola, liberando o meio de cultura para o contato com os esporos. Segure a ampola pela parte superior. Dê um peteleco na parte inferior, de modo a somente deslocar essa região do tubo. Certifique-se que o meio de cultura roxo embebeu totalmente a fita com os esporos. Abaixo da tampa há um filtro hidrofóbico que não deve ser molhado. Por isso, não agite a ampola para não perder parte do meio de cultura. Repita essa mesma operação na ampola controle que não foi autoclavada. Coloque as duas ampolas para incubar na mini incubadora por 24 horas. Faça uma leitura inicial no final do expediente. Assim, no caso da ampola teste apresentar a cor amarela, você já pode tomar uma providência. Utilizando o indicador SportTest, a leitura final é com 24 horas. Resultado aprovado. O resultado esperado é que a ampola teste permaneça com a cor roxa, enquanto a ampola controle muda para amarelo, devido à atividade dos micro-organismos. Resultado reprovado. Se as ampolas teste e controle ficarem na cor amarela após a incubação, indica que houve crescimento bacteriano e crescimento. Em ambas e que por algum motivo a esterilização não aconteceu. Que pode ter sido por necessidade de manutenção da autoclave, excesso de pacotes, falta de água, entre outros. Resultado reprovado. Ampolas teste e controle ficarem roxas após a incubação. Indica que não houve crescimento bacteriano. Então não podemos afirmar que houve esterilização. Que pode ter sido por falta de ativação das ampolas, incubadora precisando de manutenção, ou estava desligada, falha do transporte ou armazenamento, ou ainda na fabricação do indicador biológico. Para fazer o registro da monitorização da sua esterilização, você pode utilizar as sugestões que estão em nosso blog Biossegurança. Você anota o número da sua autoclave, o período de registro, a data, o tipo de ciclo, se a sua autoclave tiver mais de um ciclo, a temperatura que está no painel da sua autoclave, assim como a pressão de operação, o tempo de início, o horário final e o tempo total de ciclo. Então você vai anotar o resultado e assinar. Para anotar o resultado dos indicadores biológicos, retire a etiqueta de cada ampola, teste e controle. Cole-as em um livro de registro, complementando os registros da monitorização física e química, ou no verso, da bula que acompanha os indicadores biológicos. Anote o resultado nos espaços correspondentes. Caso o resultado do teste seja reprovado, anote também no livro de registro, assim como as providências que foram tomadas. Se o equipamento for para manutenção, faça um novo teste e registre o resultado no seu retorno em uma folha no final da pasta. Arquive na pasta toda a documentação da monitorização da esterilização, anexando uma fotocópia das notas fiscais de manutenção do equipamento no livro de registros. Guarde esses documentos organizados por pelo menos 5 anos. Descarte adequado das ampolas dos indicadores biológicos. Autoclave ampola controle, envolvida por algodão e fita crepe, dentro de envelope de papel grau cirúrgico. Depois de resfriar, retire do pacote e descarte o conjunto em um lixo comum tipo D, junto com a ampola teste negativa. Se a ampola teste tiver resultado positivo, isto é, se ficar amarela, proceda como se fosse a ampola controle, autoclavando-a. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco.